Fala galera, David aqui pessoal, e hoje nesse vídeo é um vídeo de opinião, porque houveram vazamentos, vazamentos já, não digo confirmados, mas é literalmente de um grupo que sempre acerta o que tem sido vazado, sobre atualizações, buffs e nerfs, e principalmente o que a gente chama de planejamento do futuro, que eles chamam de Roadmap, o mapa da estrada que a gajinha e o Hortano estão fazendo para o futuro do jogo, galera, primeiro de tudo, deixa eu só agradecer realmente a galera, o povo, que é membro do canal, muito obrigado galera que está renovando, e se inscrevendo também, como membro do canal, obrigado pelo apoio, isso é muito importante, isso ajuda demais aqui, valeu, e gente, é o seguinte, Vamos lá, o vazou algumas coisas, coisas legais, e coisas não tão legais, e coisas que fizeram o staff da Gajin vir a público, comentar, algo que normalmente eles tem por obrigação de não comentar, para vocês entenderem como é que está a situação, é, é isso mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela, vou dar um alt tab aqui, vou dar um alt tab aqui, vou dar um alt tab aqui, e vou mostrar na tela aqui para vocês, Essa primeira parte aqui, tá, toda essa primeira parte aqui, vamos comentar isso aqui, então vamos lá, aqui, nada mais nada menos que, é, através de múltiplos, múltiplos sources, ou seja, é, muitas fontes, né, muitas fontes já confirmaram que, é, tem planos de implementar, A gente tem planos de implementar uma nova subtri na China, né, lembrando que a China já tem Taiwan como subtri, tá, e, e, isso, e pode, e parece ser que vai ser Singapura, e potencialmente, todos os países asiáticos, com exceção da Tailândia, Então a gente vai ter Vietnã, entre outras coisas, por exemplo, então aqui, cara, eu vou fazer um comentário aqui sobre isso, significa que aqui, se isso aqui acontecer, tirando que a Índia já está também, você fala, mas a Índia está na Ásia, é, a Índia está na Ásia, mas a Índia já está na Inglaterra, é a subtri da Inglaterra, tá, enfim, é, cara, isso aqui vai ser literalmente, A China vai ser, muito provavelmente, vai ser o país que tem mais veículos, aeronaves, talvez tanques, vai ser, porque se ela for englobar, a China for englobar todas, o que o chinês vai adorar, né, tipo, o chinês, chinês lá no governo, lá da China, fala, Oh, nós temos todos, nós comandamos todos os países asiáticos aqui, oh, vai adorar, né, mas, enfim, em termos técnicos, a China vai ter todos os veículos, ou grande parte dos veículos do jogo, a partir de agora, vai ter F-18, tá, na China, é, enfim, vamos seguindo aqui com as, é, outras modificações, o, o A7 vai receber um RWR, todos os dois XM1s agora, não vão ter mais termal, aí você pergunta, Demis, como assim, eu comprei o XM1, porra, o meu veículo, tal, eu gosto muito dele, tem mais de mil kills dele, como assim vão tirar termal dele, vamos lá, provavelmente por causa do battle hate, e muito provavelmente, porque, na vida real, ele não tem termal, né, então, assim, é, tá, qualquer coisa, fórum, viu, gente, qualquer coisa, montar o tópico no fórum, vai reclamar, entre outras coisas, mas, calma, que isso aqui, tem mais coisas sobre isso aqui, a gente vai chegar lá, Big Light 57 Auto Cannon Dispension Reduced, ou seja, é, dispersão do canhão para reduzida, Vilcas, agora o Vilcas não é tão mais rápido, perdeu 100, quase 100 cavalos de potência no motor, meu Deus, Ismael é, é, navio, Seaheader ganhou uma visão noturna, Tifton, radar, a rotação do radar agora é mais rápida, o JF-17, recebeu uma nova banda no RWR, no K, no RWR de detecção, provavelmente, para detectar melhor os mísseis, ou coisa do tipo, a Y-120, o helicóptero recebeu aqui, a NPR, RWR, o novo RWR também, mesma coisa com o Tiger aqui, e a francês também, que é uma coisa não, né, M8, ah, não, 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 perdão, nada a mesma coisa, recebeu um buffzinho no canhão, que dispersa menos o canhão, o Sueco também, TPVS Leopard, também, upgrade de rotação do radar, é, M89, SAP, TNT, Matthew Ducid, e aqui temos também a balística dos foguetes Mighty Mouse Americanos, Reworked, ou seja, Buffionerf, só Deus sabe, e Raytracing, vai ser adicionado no War Thunder, é, rapaziada, Raytracing, né, vai ser legal para poder tirar foto, né, para a galera que gosta de tirar foto, fazer um visual, tal, isso aqui, isso aqui vai ser legal, agora, para jogar com Raytracing, esquece, não vale a pena, então, esses aqui foram os primeiros vazamentos, né, a grande notícia aqui, nessa área aqui, sobre uma subtri na China, que vai englobar bastante o Igor, como eu falei, até F18 e M1 Abrams, é, é esquisito, tá, mas vambora, mas não é, tipo assim, múltiplas, é múltiplas fontes, né, mas, como isso aqui vazou, e a gente vai chegar nessa parte, vamos lá, e aqui, cara, é o seguinte, ó, a informação que a gente tem até agora, são que as nossas fontes, é, que as fontes, os recursos, enfim, incluíram informações no futuro, far into the future, né, um pouco mais longe no futuro, Coreia do Norte, para a China, subtri da China, Coreia do Sul, subtri americana, faz um pouco de sentido, mas não faz um pouco de sentido, porque muita gente queria Coreia do Sul no Japão, né, para dar um buff no Japão, mas, bom, a gente vai chegar lá também, mas, muita coisa coreana também é americana, tirando os tanques agora, né, mas as aeronaves, a maioria top 10 são americanas, Suíça vai chegar para a Alemanha, ok, também, aqui temos Irã, também para a Rússia, e uma nova, tipo, o que eles falam, né, que a Polônia vai chegar com uma árvore, não tem Brasil, vai chegar uma tec tripolonesa, que vai englobar todos os países do leste europeu, né, aqui, ó, todos os países, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Eslovodos, República Tcheca, Ucrânia, pois é, mas aí é só com o C, quanto eu vejo do que tem, sim, e não, 80% sim, e 20% não, 20% não, porque esses 20% não, tem alguns veículos com modificações interessantes, que podem ser adicionados, como, por exemplo, a gente tem o da Eslováquia, se não me engano, o T-72 Moderna, né, aquele canhão, aquele canhão lateral 30mm, que, pô, pra mim é muito legal, aquele T-72, é um exemplo, ponto, muda um pouco a dinâmica de jogabilidade com ele, tá, e é bem legal, mas, enfim, e confirmado aqui, Polônia, e isso aqui, se eu não me engano, é Singapura, é, Polônia não, isso aqui é, outra parada, isso aqui é Polônia, isso aqui é outra bandeira, mudou, o vermelho em cima, enfim, aí fudeu, eu vou pro Geogaster agora, mas, enfim, mas também é asiático, vai pro, ambos vão pra China, Eurofighter atrasado para 2025, senhoras e senhoras, exatamente, se você estava esperando o Eurofighter para balancear a Alemanha, pra Alemanha ter uma coisa realmente boa para Fox 3, bom, se eu falar esquece, só que não, né, vai ter o F-18C pra Alemanha, através da Suíça, então, assim, calma, não vai ser tão ruim, mas vai ter o F-18C, pela árvore da Suíça, na Alemanha, junto com o F-5E também, e essa aqui agora, F-22A, aqui, Worked on, and, by extension stealth, and G5, e essa aqui, cara, F-22, e tem isso aqui embaixo também, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, a gente vai chegar lá, mas F-22, cara, e tem essa pior aqui embaixo também, mas vai chegar lá, mas vamos lá, F-22, opinião, cara, basicamente vai ser o que? Estão testando, isso aqui é o que, estão testando, né, flight model, lembrando que F-22 é um avião que está nativa, é um avião que é recheado de segredos militares, é poucas informações, tá, muita coisa, o pessoal tem um básico, sabe o básico do básico sobre o avião, sabe como funciona o modo stealth, o modo não, que o avião de fato é stealth, né, tudo stealth dele, é, enfim, o que me preocupa com relação a isso, cara, é porque somente os americanos sabem fazer, de fato, é, a tecnologia stealth, ah, funcional, né, o, por exemplo, o Fallon, né, SUS 57, ele tem essa parte, tecnologia stealth, mas ele não é, igual, vamos supor, que ele é como se fosse um semi stealth, né, ele, ele não é, invisível, 100% ao radar, por conta de várias coisas, né, que, existem, que acontece, inclusive, por conta da própria, dos próprios rebites, do SUS 57, não ajudam, no stealth dele, então, assim, é, vai ter desbalanceamento, vai, se isso aqui, de alguma maneira, funcionar, modo stealth, pipipi, avião stealth, caralho, então, né, aí você vai falar, mas os aviões de geração 4+, ou 4+, como é que vai fazer contra os aviões de 5ª geração, desbalanceamento total, porque, isso é um jogo, vida real, beleza, mas é um jogo, o jogo tem que ser balanceado, como é que a gente vai fazer isso, F-22 vai aparecer no radar, haha, eu quero ver isso aqui, isso aqui vai ser engraçado, tá, enfim, helicópteros, sul-africanos, working on, estão trabalhando em helicópteros, em sul-africanos, mais helicópteros, no caso, 943 Ossa Variants, também, por variante da Ossa, primeiro para a Rússia, e depois para a Alemanha e Itália, Bombas Clusters, e Seed Guides Rework, interessante, tá, aparentemente, também, ó, o F-18 vai chegar, mas, com a versão C, a versão A vai ser literalmente ignorada, o que eu concordo, a versão C é mais completa, hoje, e tem mais a ver com o Hortander, hoje, a versão A vai chegar, muito defasada, se chegar, na minha opinião, enfim, lembrando, tá, Seed, Tandamai, na Anamena, a gente está falando de mísseis Harmen, por exemplo, né, mísseis guiados por radiação, né, um grande counter, para Pantsiria e anti-aéreas, né, então, assim, é isso, entendeu, ele vai, por exemplo, mísseis Harmen, ele procura sinal de radar, ele loca na posição do sinal de radar, você dispara o mísseis, vai e destrói o que tiver por ali, então, assim, vai ser um counter para as anti-aéreas de, no jogo, no geral, tá, Bombas Clusters, para quem não conhece, Cluster é top demais, para, é isso, né, para, é isso, a Ground Tree Split into Half, ah, tá, então, isso aqui, a Tech Tree, é, de tanques, não, né, de geral, né, foi, aliás, diz que está cancelado, né, é, seria dividido em duas, né, pela metade, provavelmente segunda guerra e pós-guerra, mas, isso foi cancelado, cara, evento, F-117, evento de F-117, seria mais como um evento de primeiro de abril, para testar mecânica, que nem a Gajin faz, né, Gajin testava as mecânicas sempre em primeiro de abril, né, então, isso aqui para o ano que vem, já com F-117 Nighthawk, né, que é aquele bombardeiro, primeiro avião stealth real do mundo, carregava duas bombas guiadas a laser apenas, mas, é, é ele mesmo, F-117, e, a grande polêmica desse post, nada mais, nada menos, que, para começo de 2025, o custo de munição ser aumentado, e o, o rework da economia em 2025, o global nerf, de mais de 50% a menos, no ganho de Silver Lion, e a nota é, aparentemente, a Gajin nunca aprende a sua lição, para a galera que está chegando aí agora, recente desse ano no War Thunder, ano passado, teve um review bomb muito forte no War Thunder, na Steam, que impacta, que virou notícia no mundo dos games inteiro, né, foi falado em sites, grandes criadores de conteúdo, de opinião, falaram, comentaram sobre isso, enfim, a Gajin ficou famosa, né, não pelos meios legais, e sim pelos meios de canalice, né, e, no fim, eles baixaram a Gajin, e a primeira reação no Gajin, foi agredir a comunidade, mas depois eles baixaram a bola, falaram, desculpa gente, né, eu errei, fui moleque, e, enfim, e hoje está, né, trabalhando nesse roadmap, roadmap que, e aí, tipo, é, vamos contar com o que as pessoas já esqueceram, e vamos voltar, porque, o que a Gajin ganha fazendo isso aqui, cara, dificulta muito o jogo, isso expulsa jogadores, isso aqui expulsa, faz a Gajin perder os jogadores, mas, ao mesmo tempo, a contraponto, faz com que os jogadores gastem mais dinheiro no jogo, então, a que ponto vale, ter menos jogadores, e mais dinheiro no bolso, pensem sobre isso, outra coisa importante também, é que, de cara, logo após, o Community Manager, o Zmin, foi a público, tá, comentar, né, porque, assim, já estava fazendo controle de danos, para falar a verdade, então, assim, vou traduzir para vocês, para quem não é muito manjador da tradução, fala assim, olá pessoal, como regra, a gente não comenta, a gente não pode comentar os rumores, ou especulações, da comunidade, sobre o War Thunder, porque muitos de vocês, porque muitos de vocês já estão, são interessados em aprender, e conhecer mais sobre as novas, os novos, novos mecânicas, novidades, novidades, e mudanças sobre, pelos trailers, e pelos patch notes, tá, mas, nessa vez, but this time, mas, nesse momento, nós não podemos ignorar, a declaração, feita, acima, sobre, aumento do custo de munição, e, redução, dos ganhos, dos CIDs VLAI, em 50%, nós não temos, nenhum plano, no passado, e, não temos ele, em agora, para isso, né, mais do que isso, parte do roadmap, obrigado obra, nós queremos fazer, justamente o contrário, aumentar os ganhos, de Silver Lions, e também, reduzir o custo, de munição, e, enfim, nós não temos, nenhuma intenção, de remover, de, alterar, esses planos, então, assim, logo após, né, tipo assim, a gajinha quebrou uma regra, a regra de, não, ó, ninguém, ninguém do staff, está autorizado, a, a comentar, sobre, as mudanças, né, sobre, alguma coisa, algum rumor, alguma coisa, que é feita pela comunidade, ninguém comenta, é proibido, mas, chegou ao ponto, que, uma pessoa, do staff, teve que, quebrar essa regra, autorizado a quebrar essa regra, muito provavelmente, pra poder, literalmente, chegar e falar, não, não é bem assim, não é isso, nós não temos esse plano, pipipi, papapó, bom, aí, fiquem aberto, né, se, ia acontecer, porque, abaixou a bola, porra, já baixou, galera, vamos tentar, empurrar isso, de novo, na galera, aí, cara, né, vazamento, irmão, vazamento, vai vazar alguma coisa, vai dar ruim, de cara, a galera, né, eu tenho até aqui, durante, eu tinha uma coisa, que eu ia mostrar, mas agora, como tá no meio, discórdia, na conversa privada, não é interessante mostrar, mas a galera, já preparou até os posters, já tinha poster preparado, já, pra poder, pra poder, de novo, começar um novo review, bomba, alguma coisa desse tipo, mas, enfim, cenas dos próximos capítulos, que vamos ver em breve, vamos aguardar, tá, eu quero muito saber a opinião de todos vocês, com relação a isso aqui, que vocês, tão vendo, né, ouvindo, né, eu sei que ficou um vídeo longo, mas é um vídeo de opinião, um vídeo de notícia, um vídeo de vazamento, tão assim, não tem como ser diferente, e é isso, beleza galera, bom, vamos ver, vamos aguardar, se vai ter ganho, se vai ter queda, 50% a mais ou a menos, é, físicas já adicionadas, China, dominando o mundo do War Thunder, enfim, digam aí nos comentários, galera, um grande abraço, valeu, e falou. e falou.